Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai tá jogando Like a Dragon O nome é gigantesco, o editor bota o nome do jogo aqui porque eu não vou conseguir falar todo esse nome Mas enfim, a gente vai tá jogando, então não esquece de deixar teu like aqui embaixo e se inscrever no canal da DAS que é vídeo, mano A gente tá chegando em clima de Natal, inclusive aqui ó, ho ho ho, até a toquinha tá aí Tá esperando o que mano? Já fala o que que tu quer ganhar de Natal e espero que seja periférico da DAS Porque né, obviamente o Rafa também pediu periférico da DAS, né? Delícia, inclusive quero o FT3, mano, a rosa Porque eu amo rosa, tá ligado? A FT3 rosinha aqui ó, vai ficar delícia Mas enfim, lembrando que eu tô usando todos os periférico da DAS e tem com o Paulzinho também Rafa Nunes aparecendo aí e obviamente segue a gente no Instagram aparecendo aqui OficialDAS e arroba Rafa Nunes, o editor baixo de cabeça, mano, o editor ama isso, né editor? Bom, o editor deve ter botado aí a palavrinha dele Então gente, sem mais enrolação, partiu pra gameplay Já estamos aqui, lembrando que o Rafa então tá jogando com o controle Orbiter V.2 da DAS Mano, novo jogo, Rafa não tem Vou botar iniciante porque, I don't know Ativei aqui os negócios e não culpe o Rafa, mano, porque eu não sei Bora lá, mano Mobra de ficção, beleza Mera coincidência, né? Ah, mais ou menos, mais ou menos Vamos ver se é legal isso aqui, mano Metei ele porrada, Yakuza Gente, eu vou pro lascatecine, tá? Porque a gente quer ver a ação Então, editor, base de cabeça Olha aí, já estamos na ação, moleque E aí, papai, valentões Caraca, moleque, olha isso É o tutorial, o tutorial Rapaz, quem? Quem que vai bater em mim? Quem que vai? Vem Vem, Takah Tiraram a minha cara A minha cara Toma Olha aí, olha aí A vara que dá RB Eu nunca lembro qual que é o RB, mano Peraí Mova-se com RB Já era, moleque Tutorialzinho Caraca, moleque Vamos provavelmente Vamos provavelmente pular o tutorial Editor aí, né? Agora provavelmente o tutorial é Acabe pro inimigo O legal que o cara faz tudo isso de paletona, moleque Toma no carrinho novo Ih, já era o carrinho Agora vai começar Finalmente Caraca, moleque Eu não sei nem o que eu vou estar fazendo Capítulo 1 Dragão oculto Aí sim, hein Agora sim, mano Yakuza Vamos pegar o celular Dá pra tirar foto Olha que bonito Vamos incriminar Ó, diz Desumir pra câmera aqui, ó Pegar bem teu rosto aqui, ó Beleza Outro também, ó Obrigado Vamos sorrir aqui pra câmera Obrigado Incriminar geral, né? Cara, eu tô pulando tudo, velho Olha aí, ó Olha aí, ó Caraca Caraca, moleque Olha o braço Uau Ainda meio que é um tutorial, né? Agentes Apeize Caraca, moleque Cês viram o negócio? Gostei de ver, hein? Temos porrada em todo mundo, velho É raio Aí que é jogo que o Rafa gosta Tá gostando? Deixa o likezão Editor vai pular as partes chatas Legal que a gente não sabe história A gente só sabe dar porrada O negócio tem história, hein, gente? Olha aí, ó A gang dos Toca Ninja E aí E aí E aí E aí Você está ligado no ultimate ele que eu dei? Nossa senhora Eita Homens misteriosos Não bate no meu amigo desgraça Caraca Já era Uuuuh essa doeu Caraca Jack Shaw Está brabinho né Toma Hadouken Caraca O Hadouken quase pegou moleque Caraca meu amigo é um bosta Não sabe lutar Modo GTA ativado moleque Dá para correr? Caraca Mano igual GTA Não Não dá para ir por esse lado não Dá para bater na mulher na rua? Quer dizer Dá Aqui dá para dar um soco Já era Caraca moleque Vocês viram isso? Nossa senhora Eu cheguei dando um Sei lá que foi aqui Um ombrada tripla Mano eu subi escada velho Será que eu pego o carro? Pô na moral Uma motinha de aqui Vou pegar hein GTA GTA Ah velho Sobe na moto Tá chegando para comer né Ah mano Se desse para pegar carro Ia ser perfeito o jogo hein Equipamento Olha o tio cara Vamos ver o que a gente pode comprar aqui ó Já vou torrar meu dinheiro Como é que eu uso? Dispositivo aranha Ih olha lá ó Olha lá ó Olha só Olha só Olha só Rapaz Foi o velho comemorando velho Opa a gente achou uma mala ali ó Estamina O jogo está bem bonito Isso eu não posso dizer nada hein Olha só Olha só a tática Olha a tática Olha a tática dos guri Olha só a tática 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 caraca mano invoquei o olhar o mexe comigo na rua aquele tiozinho tá em tudo que a porta tiver tá me seguindo em um trombar com ele aqui ó olha que legal olha que legal a mena sai arrai eu tô pegando dinheiro deles ainda mano isso é muito legal isso tá tirando foto no fio eita lá tem uma uma gangue grande ó vou chegar no ó se liga só se liga só ué fracassou é que eu não posso ir pra lá tá ligado já era e aí ó o o que é uma faca a arte mexe comigo fio Caraca, mano. Da hora, hein? Devia dar pra escalar os negócios, né? Oh, na moral. Caraca, um milhão. Opa, gente... O quê? Não, eu não tô lendo isso, né? Enfim, é meio esquisito, né? Mas gosto é gosto, galera. Não julguei isso para não ser julgado. Tudo pronto, moleque. Tudo pronto. Só bora. Bora aqui, ó. Bate no peito e vai. Yokohama. Já sabia. Closseiro. Caraca, eu tenho uma arma. Eita, chula. Eita, chula. Pega a cadeira. Eita, poxa. Caraca, mano. Jurei que ele ia pegar e tacar a cadeira no chão, mano. Isso é legal. Mais homens misteriosos. Espereira. Um... Eita, eita... Eita! 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 Caraca, me deu choque, moleque Só para o Claudício agora que vai apanhar Até a sua morte Larga esse taco Caraca, mano A espadinha? Não, não era espadinha Sei lá o que é aquela ali que eu peguei Finishing Já era, moleque Com essa espancadaria A gente vai encerrando por aqui, né E tem mais um ainda Nossa senhora E é o chefão É o chefão Espera aí Vamos encerrar nada É o chefão, moleque Esse é o chefão Homem de terno Caraca, homem de terno Está difícil, hein Defende, moleque O homem de terno ficou rosa E já era Agora já era Então eu estou azul e ele está rosa Virei capoeirista E vencemos o homem de terno rosa, moleque A gente mete com o Rafão O que foi isso, papai? Galerinha, esse foi Like a Dragon Gaten The man who erase his name Nosso nome é gigantesco Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Então valeu, falou E fui E fui